Vamos para 39 e 40 da página 87, ver se isso que eu falei é de fato suficiente para a gente matar a questãozinha. Te contei a verdade da decomposição de vetores e te contei também o macete rápido. Página 87, questão 39 e 40. O projeto é lançado em certa direção com a velocidade V0, cujas projeções vertical e horizontal tem módulos respectivamente 100 e 75. A trajetória descrita é parabólica e o projeto toca o solo horizontal em B. Então tu vê, o cara deu a trajetória, tá ali o corpinho e deu as velocidades horizontal e vertical em lançamento. A velocidade V0X então, V0Y perdão, é 100 metros por segundo e a componente horizontal é 75 metros por segundo. V0X, 75 metros por segundo. E se eu quisesse achar o resultado de resultante? O que eu faria? V0. Faria um pi? Pi tá agora? Faria V0 ao quadrado, é 100 ao quadrado, mais 75 ao quadrado, né? Caso ele pedisse. 39, então, vamos lá. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que no ponto de altura máxima a velocidade do projeto é nula. Só a velocidade Y que é nula. A velocidade X permanece a mesma do início ao fim. Falsa letra A. VY igual a zero. V0X vai continuar a 75 metros por segundo. Logo, essa vai ser a velocidade resultante, a V0X. O projétil chega em B com velocidade nula. Mentira, vai chegar com 75 na horizontal, porque não vai mudar nunca, e vai chegar com 100 na vertical, só de pra baixo. Ou seja, se eu fizesse o Pitágoras antes ou depois, a velocidade resultante vai ser a mesma, como foi dito agora há pouco. Bobão, falso. A velocidade vetorial do projétil atingir B é igual a do lançamento. Não. Não porque o vetor tá apontando pra cima, na saída, e o vetor tá apontando pra baixo na chegada. O módulo é o mesmo. O vetor não é o mesmo. Bobão. Perigoso esse item C. Durante o movimento, a conservação das componentes horizontal e vertical da velocidade. Mentira. Só a componente horizontal se mantém a mesma do início e fim. A vertical se anula no ponto mais alto e volta a crescer durante a queda. Então, não. Letra E. Durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada. Sim. Na horizontal, a gravidade não atua. A gravidade atua na vertical. Então, a velocidade de X vai ser a mesma do início ao fim. Verdade. Item E. Show de bola. Morreu a 39. Vamos aproveitar o embalo e indo pra página 88. Vamos discutir a 40. Vamos discutir a 40. Vamos discutir a 40. Vamos discutir a 40. Quando o módulo da velocidade tem valor mínimo, quanto ao módulo da velocidade tem valor mínimo igual a, quando que a frustragem vai ter valor mínimo? A frustragem vai ter valor mínimo lá na altura máxima. O V mínimo ocorre na altura máxima. Em H max vai ocorrer isso. E nós vimos que na altura máxima, a velocidade Y não se anula. Então, a velocidade resultante é o próprio V0X. E o V0X era 75 metros por segundo. Então, tu vê, a menor velocidade que um projeto lançado publicamente vai atingir é a velocidade horizontal inicial. E isso se dará no ponto de altura máxima. Então, a menor velocidade é 75 metros por segundo. Letra C. Então, tu vê, era isso mesmo. Faltavam essas dicas sobre o lançamento oblíquo pra matar a questão. Ótima pedida, amigo. Vamos lá, vamos lá. Tinha mais uma questãozinha pra gente resolver ainda da aula passada. Vamos resolver essa pra, de repente, falar algo novo ainda. Tchau, tchau. Tchau.